2015, continuando com Chico Rei Paraná, Você Não Sabe a Marcha Siga o seu caminho, você tem aonde Você tem outra cama onde dormir, não precisa ser atriz dessa maneira Rasvo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho, você tem aonde Você tem outra cama onde dormir, não precisa ser atriz dessa maneira Rasvo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume, se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume de brincar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão